O primeiro fim não foi por mim Você já veio armada pronta pra acabar E eu nunca entendi, mas sempre sofri Até te ver pedindo pra voltar O segundo fim também não foi por mim Achei que tava massa e você não achou E lá fui eu outra vez Sem querer virei de alguém que quase foi, mas voltou Mas peraí, agora é minha vez por um fim Tô sofrendo, eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora e não volta Vai ser foda, eu assumo esse risco Tô sofrendo, eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora e não volta Vai ser foda, eu assumo esse risco Tô pronto pro final definitivo Tem gente que vai e volta, vai e volta E eu não consigo entender essas coisas Não consigo O primeiro fim não foi por mim Você já veio armada pronta pra acabar E eu nunca entendi, mas sempre sofri Até te ver pedindo pra voltar O segundo fim também não foi por mim Achei que tava massa e você não achou E lá fui eu outra vez Sem querer virei de alguém que quase foi, mas voltou Mas peraí, agora é minha vez por um fim Tô sofrendo, eu sei disso Terminar te amando é difícil Vai embora e não volta Vai ser foda, eu assumo esse risco Tô pronto pro final definitivo Uma hora tinha que acabar isso aqui, né? Uma hora tinha que acabar isso aqui, né? Obrigado.